Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar o que eu prometi pra vocês, eu postei algumas fotos e até videozinhos no Snapchat mostrando eu fazendo o Grand Gâteau, que nada mais é que um petit gâteau mega gordo, pura gordice, tem todos os complementos. E essa cara que sente que você vai infartar, vai entupir a sua artéria e tal. Eu fiz no Snapchat e também postei no Instagram uma foto de morangos com nozes. E hoje eu vou mostrar essa versão aqui que é com amora, framboesa e kitty cat. É uma versão super fácil que você aí que tá em casa com certeza consegue fazer em menos de 15 minutos. É uma versão super caseira e que não deixa de ficar deliciosa. Então, quem tiver curiosidade pra saber como é que eu fiz isso aqui, continue assistindo. E agora eu vou mostrar o que eu fiz isso aqui, eu vou mostrar o que eu fiz isso aqui. E agora eu vou mostrar o que eu fiz. E agora eu vou mostrar o que eu fiz. E agora eu vou mostrar o que eu fiz. E agora eu vou mostrar o que eu fiz. E agora eu vou mostrar o que eu fiz. e agora eu vou mostrar o que eu fiz. E agora eu vou mostrar o que eu fiz. E agora eu vou mostrar o que eu fiz. Nossa, muito bom. Nossa, fica muito bom. E gente, sério, mesmo fazendo dessa forma fácil, se você fosse fazer ela pra vender, daria pra cobrar muito caro, porque fica muito top mesmo. Mesmo sendo com bolo de caneca, dá um resultado muito profissional, fica muito gostoso. Tentem em casa e me falem que se deu certo e ficou gostoso pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ver como é que eu fiz esse grangatô. Se vocês querem dar sugestões de outros vídeos ou, quem sabe, até receitas que eu possa gravar pra vocês, deixem aí nos comentários pra mim, tá bom? Por favor, se inscrevam no meu canal que tá cheio de tutoriais de maquiagem e penteada feitos com muito humor pra vocês se inspirarem. E agora eu faço tags, blogs, DIY e muito mais. Quem quiser me stalkear, siga meu blog, meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter e agora o meu Snapchat, que eu sempre atualizo lá, tá bom? Vejo vocês num próximo vídeo. E aí